O Dadinho é um dos clássicos do Mocotó, uma receita que tem 15 anos. Por um acidente ele ganhou esse formato e hoje tenho muito orgulho de ver o Dadinho reproduzido em centenas de lugares. São três ingredientes numa proporção muito bonita de tapioca para queijo para leite, num processo que qualquer um pode fazer. . .